Você sabia que aqui no Japão você não pode pagar contas com uma frequência de atrasos? Contas de celular, cartão de crédito, algum tipo de financiamento que já esteja pré-definido o débito automático na sua conta bancária. Caso você, por algum motivo, não deixar o dinheiro na conta no dia definido e por várias vezes precisar pagar, por exemplo, naqueles hagaks que as empresas enviam depois que não foi confirmado o débito automático. Isso pode prejudicar você na hora de conseguir uma linha de crédito para se comprar um carro financiado aqui no Japão. Então, pessoal, vamos ficar sempre atentos para que isso não aconteça, tá? Fica a dica.